Meijunão, dizem que motociclista ou motoqueiro nunca é bem-vindo, né? Nós vamos contar um pouco pra vocês. Começando mais um louco do domingo, com Flávio Oscones e o Lutera Master. Louco da semana, cabeção. Louco da semana. De novo, de novo. Motoqueiro, motociclista, dane-se o nome que costumam falar. Normalmente é taxado por ser aquela pessoa com aspecto não muito limpo, né? Barbudo, cara de sujo, malvadão, não tá nem aí pra ninguém, né? Cara bruto, tem sensibilidade, quer saber só de andar na estrada, e farra, e todas essas coisas, né? Você tá errado, né, Junão? Tá errado. Mas peraí, eu tô falando de motociclista ou motoqueiro que tem essência dentro dele. Não tô falando de quem tem moto, porque moto todo mundo pode ter, né, Junão? Agora, essência, espírito de motociclista, são muitos que tem, graças a Deus, tem bastante gente que tem. E esse domingo que passou, a gente testemunhou um negócio muito bacana, cara. Bem-vindos aí, tá começando um louco da semana especial, que deixou a gente aqui cheio de orgulho, né, Junão? Deixou a gente cheio de orgulho, cara, de ver o quanto tem de gente boa no Brasil, cara. Ao contrário do que todo mundo fala, ao contrário do que se planta por aí, tem gente boa. E o pior, ou melhor, é gente que anda de moto, cara. E a gente testemunhou esse fim de semana, a gente fez uma ação beneficente pra ajudar a pastoral, né? Pra ajudar as pessoas que estão passando um momento difícil de fome. E aí a gente viu, fez uma convocação muito rápida, né, Junão? Pô, a gente falou segunda-feira passada e seis dias depois veio a atitude. Cara, dá uma olhada aí, eu vou falando enquanto vocês vão ver, a gente arrecadou alimento pra todo mundo. Passou de uma tonelada de alimento pra todo mundo, cara, pra essas pessoas que estão passando dificuldades. E sabe quem fez isso? Os barbudões, os malvadões, os caras que não querem conversar com ninguém. Aquela turma que quando senta numa mesa, num bar, fala alto, dá risada, né, brinca. São esses caras. Esses caras que estão aí nesse momento, que precisa, são as pessoas que aparecem pra ajudar. E a igrejinha, cara, ficou pequena, né, Junão? A igrejinha ficou pequena, foi muita gente que foi lá ajudar a gente, cara. Foi gente que a gente nem imaginava. Teve gente que rodou mil quilômetros, cara, 500 quilômetros pra ir, 500 pra voltar, pra entregar e fazer essa contribuição, entendeu? Isso é uma coisa que deixa a gente, assim, cheio de esperança num futuro melhor, né, Junão? E aí você vê que isso é muito mais do que o motociclismo, né, cara? É muito mais, sabe? É a união, é a parceria. Então, é. É ajudar, solidariedade, né, Ian? É, cara. O Junão, pô, todo mundo dando uma maior vibe positiva pro Junão, cara. Meu, todo mundo vindo conversar com a gente, todo mundo se integrando, o pessoal de vários cantos do estado de São Paulo, do Brasil, inclusive, vindo e conversando com o outro e todo mundo se agregando, independente de raça, cor, credo, marca de moto, opção política, independente de tudo isso. Isso prova que o ser humano não é de todo ruim. Toda árvore dá fruto ruim, mas pra cada 50 frutos bons sai um ruim. E, normalmente, o ruim fica com o ruim, o ruim não fica junto com o bom, né, Junão? Então, é só a gente ficar tranquilo. E é isso que a gente enche de agradecimento. Vê aí. Chegamos aqui, já estão preparando as coisas. E vamos ver, daqui a pouco chega. Já chegou uma galera, já tinha uma galera até de antes aqui. Vamos ver agora se chegar mais gente aí, quantas pessoas vão vir aqui. Acho que lá pelas nove e meia, dez horas, a gente falou pra começar a partir das nove e meia, né? Daqui a pouco começa a chegar a turma aí. Ó, lá em cima, não vai dar pra ver aqui, mas lá em cima tem um cruzeiro. Eles subiam no casamento, lá atrás, lá perto da caixa d'água, subiam por trás e faziam uma festa lá em cima pra ver o mirante. E aí quando o padre quis o terreno, os irmãos plantaram quatro coqueiros lá. E aí ficou os quatro coqueiros irmãos. Então todo o casamento que tinha, fazia esse caminho do cruzeiro. Tinha que subir pra ir até o cruzeiro. Tinha que subir, era tipo um batizado do casamento. A gente vai revitalizar ali pra subir. Essa árvore aqui parece a árvore da vida lá da Disney. Se dá uma incrementada assim, gente... Vou fazer a iluminação bonita nela aí. Vou fazer o Natal ali, ó. Tem gente que vai se ferrar, porque quando era garoto, sabe o que eles ficavam fazendo? Vendo as meninas subir lá no negócio, eles ficavam olhando as pernas das meninas. No sábado, antes da gente fazer tudo isso, a igrejinha, a igrejinha de São Roque, que a gente fala, né? Que é o santo da Chagas, né? Da pandemia, o peregrino. Assim como o motociclista também é um peregrino, né, Junão? E a gente entrou lá para ver. Dá uma olhada. Vocês vão ver pela primeira vez, em primeira mão, como é que é a igrejinha. Ó, diretamente de Boituva, o Douglas e o Sam. E aí? Vieram aqui, ó. Ex-piloto de Diavel, cara. É isso mesmo. Agora estamos de... Agora escolheu. É isso mesmo. Estamos de moto de verdade. Agora pegou moto de homem. Exatamente. Estou brincando aí, né, Ronaldinho? É brincadeira. Mas para os diavelistas aí, meio... Não, não é. Brincadeira, é sacanagem, sacanagem. Ó, a Diavel não é moto de homem. É de super-homem. É. Tem que ter... Tem que ter cúlho, né? Tem que ter cúlho é um panda de Diavel, cara. Pelo amor de Deus, velho. Era meu sonho de consumo a Diavel. Quando você não tinha juízo. Mas aí, aí... Acendeu a luzinha vermelha. Aí alguém falou pra mim... Não, não. Não faz isso, daí eu falo... O negócio é estúpido demais. Nossa, é louco, cara. E aí, meu, os caras vieram na igrejinha, né? Então, né? Vamos por aqui, ó. E demos sorte, hein, ó. Demos sorte. Putz, é. Hoje foi pré-festa, né, Ronaldinho? Pré-festa não. É, viemos aqui ver a estrutura, né? Viemos ver a estrutura do evento que... O evento do... Da entrega das cestas. E aí, já vamos... Dar a batizada nas motos aqui, ó. Mandando pro meu copiloto, Ronaldinho. Aí, ó. Ficou bacana, hein? Aí ficou ótimo. A batizada. Agora aprendeu que... É melhor ver a grama crescer do que... Viver em cima da grama, né, cara? Ou embaixo. Ou embaixo. Pior embaixo, cara, é verdade, cara. É, é isso aí. Ó, velho. Caraca. Hoje é dia 1º de maio. E aí, o Douglas tá comemorando, assim, o renascimento, né, Douglas? Tá comemorando duas coisas, na verdade. Duas coisas, cara. Conta aí. No dia 1º de maio de 2010, sofri um acidente com uma Fatboy. E eu quebrei punho, né, ombro, pé, enfim. E nesse dia, a primeira pessoa que me socorreu foi a minha atual esposa, né? Então, hoje eu comemoro duas coisas. Meu renascimento e... O renascimento. 11 anos, 11 anos. O renascimento nos dois sentidos. 11 anos, uma mulher da minha vida. De fato, no dia 1º de maio, habitualmente, eu não saio de moto, porque é um dia meio ruim pra mim, pesado, né? Não é mais. É, mas resolvi vir aqui e contar. Mas é uma história bem longa, é uma... Mas assim, aí ele veio o quê, cara? Já pegou a benção aqui de São Roque, né, na igrejinha. E agora... Agora 1º de maio vai ser dia de andar de moto. 1º de maio vai ser dia pra visitar aqui a igrejinha. E a patroa anda na garupa, não? Então, com essa moto, agora como ela veio com o Banco de Garupa, o Cicibar também, há 3 semanas atrás, foi a primeira volta que eu dei de moto com ela. Com ela? Na verdade, eu quis trocar a moto exatamente pra levar ela pra passear comigo. Ó, legal pra caramba. Legal, né, Ronaldinho? Demais. A história é bem complexa, mas resumidamente é isso mesmo. Há tanto tempo a gente vindo aqui, a gente vem, se bebe, se faz as orações, se reúne, bate papo e hoje vamos conseguir... Ó lá, tá abrindo, tá abrindo. Vamos lá. Ó lá. Vamos lá. Vamos lá. Igrejinha, gente. Olha só, que coisa maravilhosa. Aqui, gente. São Roque. Esse santo veio a cento e... vai, cento e... quase cento e dez anos atrás, veio pra cá. Ele é o santo da chave, você tá vendo essa ferida que ele tem na perna? E esse é o cachorro, esse é o cachorro que alimentou ele, né? Que lambia as feridas, né? É, lambia as feridas, ele... ó, ele trazia alimento e lambia as feridas de São Roque. E ele tinha uma marca de cruz no peito, que não tá vendo aí, mas mostra a chave. E ele abdicou da riqueza, vou contar de novo a história. Ele abdicou, ele era de uma família rica, né, Cícero? Ele abdicou da riqueza pra viver como peregrino. Fica, meu conde, que coração, meu gente, boa. Agradecendo ao Cícero, a paroca Senhor Bom Jesus do Caxambu, o Padre Joãozinho, o Solange, que sempre deram apoio pra gente aí, pô, abraçaram a nossa ideia e acolheram a gente muito bem. Deram suporte ótimo pra gente, muito obrigado aí por tudo. Pessoas do Brasil inteiro ajudaram, que não puderam estar na igrejinha, ajudaram comprando a cesta básica pra poder ajudar. Cara, o PIX tá aqui, o PIX, desculpa, o QR Code tá aqui. Vocês podem buscar esse QR Code, já dá o link, se quiser, até o dia 10 de maio. A gente vai tá ainda recebendo, né, Junão? Pra as pessoas que quiserem continuar colaborando, comprar uma cesta básica pra ajudar quem realmente tá passando fome. Por quê? Moto, cara, moto, todo mundo pode ter. Motociclista, poucos são. Ou motoqueiro, não tem esse mimimi também. Eu sou motociclista, eu não sou motoqueiro. Velho, motociclista ou motoqueiro? Não tem distinção entre um e outro, não. Isso é chato pra caramba, esse assunto é chato pra caramba, velho. Veio gente que comprou do Rio de Janeiro, de Brasília, de... Né? Isso aí não tem como parar, cara. Mas veio gente de todo lugar, cara, que contribuiu com a gente, que, pô, não tem o que falar, cara. Todo mundo. Tinha gente de tudo quanto é bandeira lá, cara. De tudo quanto é... Meu, Lobo Guará, Carpe Diem, Liberdade. Cara, tinha motoclube variados lá, todos conversando, todos integrados, todos interagindo. Cara, o Rock, desculpa, Rock Rider, né? O Falcões tava lá, o Falcão tava lá, que é um motoclube antigo. E todo mundo junto, todo mundo conversando. Muito obrigado, Carpe Diem, que apareceu lá. Nossa, cara, meu, foi muito bacana. Meu, Bodes do Assalto, Facção de Guarulhos. Bodes, obrigado, cara, por vocês estarem aqui. Pra você ter uma ideia, a Facção de Jundiaí não apareceu, mas vocês representaram, cara. Muito legal isso aí. A gente fica agradecido mesmo. Ô, Bodes, o Bodes sempre presente, velho. Os caras sempre no apoio pra gente aqui. Facção Guarulhos, né? É isso aí, valeu, galera. Obrigado aí, hein? Cadê um Cigaloscondes aí? Cigaloscondes. Cigaloscondes. Valeu, cara, obrigado. Cara, veio eu, a minha memória falha. Vocês vão ver aí, vários escudos, várias bandeiras. E o pessoal ajudando, foi sensacional. Cigaloscondes. Agora tem que contar uma coisa, né? A gente fica brincando. Cara, o legal é uma coisa que a gente tem que falar sempre, meu. O gostoso da moto é andar de moto, é viajar de moto, mas é a zoeira também, né, Junão? E o Rafa é um cara que só curte BMW. Pra ele, BMW é a melhor moto do mundo, tudo. Mas nós fizemos um negocinho com ele. Dá uma olhada aí. Tá convertido em nome de Jesus. Eu acho que falta isso, porque ele anda de BMW, hein? Mas ele arregou de andar na tua moto, hein, Junão? Arregou, e o Junão tinha deixado. O Junão não deixa ninguém andar na moto dele. Ele deixou o Rafa, e o Rafa mijou, hein? Você vai andar na moto do Junão? Não. Eu acho que ele tá acostumado com controle de tração, não sei o quê. Pega uma moto bruta mesmo, não sabe tocar, né? Não sabe, cara. Pegou a moto ali que o cara precisa ser piloto pra tocar ela, não aguentou, né, Junão? Siga o Mascondes aí. Não é muito, mas vai ajudar. Oh, porra, vai ajudar pra caramba. Não, não, fica tranquila. Ajuda a gente aqui. Nossa, cara. Nós saímos de lá 5 horas da manhã, chegamos agora. Caraca, velho. Praticamente 500 km. Puta, velho. Eu, o Brian e a Marcia. Opa, tudo bem? Ela é meio de garupa, começou a andar com a gente. Guerreira, hein? Guerreira, já passou. Num banquinho seco do Mafete. Nossa, prova de amor. Isso é prova de amor, cara. Isso aí, cara. Bem-vindo, cara. Fica à vontade aí. Já fizemos a nossa doação, deixamos uma cesta lá. Porra, obrigado mesmo, cara. Trouxe na garupa uma cesta básica, pareceu um trambolho, cara. Caraca. Mas vamos participar, vamos doar, vamos ajudar quem precisa, né? Oh, valeu. Esse adesivo aqui, ó, vai pro xadão do Thiago, cara. Qual é o nome da esposa? Monique. Namorada ou esposa? Esposa. Aí, cara, já amarrou, né? Isso certo, tá certo, cara. Cuida pra esses caras de xadão não valem nada, você sabe? É tudo vagabundo. Vizinha mais bonita. É bonita, é bonita. Pode ir, pode chupar. Você é pai do Junão, tá parecendo, ó, velho. Pai e filha aí, ó. Se eu tivesse um filho desse, eu tava com o tempo. Ah, puxa saco do caramba. É verdade, velho. Você já viu vaga de estacionamento pra motociclista idoso? Não. Não existe. Não, não. Então nós não ficamos idosos. Não. Nós ficamos cromados. Cromados. Prateados. Viu? E cada ano que passa a gente fica mais bonito. Fica. Não é? É, cara. Eu falo, cara. Meu nome é Drauzio. Eu sou de Penápolis. E acompanho vocês pelo YouTube, pelo Instagram. E conheci o Ronaldinho há uns dois anos atrás. Em Tiradentes. Em Tiradentes. E fizemos um contato quase que anual. Então, eu vou falar pra você, esse garoto aqui, bom, só de aquela estrada de Santiago de Compostela inteiro, ele fez duas, três vezes. China, motocicleta. Quando ele, nós começamos a falar, você sabe que eu já viajei um pouquinho aí pelos cantos aí, né? Um pouquinho. O cara começou a falar dos lugares e eu sei que é mesmo. Você conhece o Ronaldinho, sabe que ele é exagerado. Não, 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 não. Meu, esse cara rodou um monte, transsiberiano, fez tudo já. Tudo, 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 tudo. Fez? Não, não fiz tudo. Não fiz pedaço. Mas, aí a gente estava em Tiradentes e eles chegaram com duas, qual é o Enfim? Classique. É, Classique. Eram duas Classiques. Uhum. 500. 500. A gente comprou pra ir pra Ushuaia, mas precisava fazer um teste antes. E aí nós fizemos o teste de Penápolis a Tiradentes. E foram pra Ushuaia com ela? Aí, seis meses após, fomos pra Ushuaia com ela. E a coluna? Vamos e voltando. Ah, eu fui seguindo, né? Mandei matéria pra ele toda. Putz, que lindo. Não, a coluna tá num lugar, né? Bom, vamos agradecer aqui a presença do Cezinha, da galera do Carpe Diem. O Cezinha que deu apoio, ajudou a gente na divulgação. Na verdade, o Cezinha junto com os Rock Riders e a gente que tiveram a iniciativa de criar essa parada toda, né? Cara, a gente tem que agradecer o convite, cara. É sempre bom, gratificante poder colaborar com o próximo. Fizemos com prazer, com amor e sempre que puder, com vida que a gente tá junto aí. Boa, valeu. Valeu. Mas aqui quem organizou foi o Rafa, o Ronaldinho e o Bonsenhor. Eu sou apenas o rostinho bonito que precisava aparecer pra publicar, pra dar valorização ao evento. Ai, tá certo. Mas o rostinho bonito funcionou, cara. Não é só o rostinho bonito, tem conteúdo também. Tem célebro. Célebro, né? Célebro. Beleza, pessoal. Vamos colaborar com o povo aí. Vai até dia 10, hein, gente. Até dia 10 nós estamos aceitando ainda no link. Então quem não comprou ainda quiser ajudar a gente, tem o link aí. Eu vou deixar o QR Code. Quem quiser vai até dia 10. Vamos ajudar. E Los Contes não é motoclube, não é motogrupo. Cara, Los Contes é filosofia de vida, cara. Los Contes é a pessoa tá com a cabeça positiva, pensar pra frente, positivo. Encarar. A vida é difícil pra todo mundo. Cada um tem o seu nível de dificuldade. Cada um sabe a cruz que carrega. Mas é sempre tá no positivo, sempre tá... Olha o exemplo aqui, velho. Pô, antes de você falar de qualquer problema, olha pra esse cara aqui. Aí você cala sua boca. Tudo tem uma saída, tudo tem que ter esperança. E não tem nada nesse mundo que não possa ser resolvido, cara. De uma maneira ou de outra, resolve. Se você se afina com esse tipo de coisa, você é louco, velho, né? É isso, cara. Agora, se você é mimizento, invejosinho, egocêntrico, quer ser o melhor em tudo, aí, velho, vai procurar sua turma, né, Anjo, não? Vai procurar sua turma que teu lugar não é aqui, não. Então, muito obrigado aí, Cezinha, Ronaldinho, nosso comandante, Kiko, Rafa. O Rafa, agora BFF do Junão, né? Valeu, hein, meu? Olha aí, de Guarulhos ainda, velho. Olha a galera de Guarulhos presentes aqui, ó. Tá vendo, ó? Vergonha pra vocês, hein? Oh, daqui vem aí, obrigado, hein, velho. Obrigado aí, ó, tá chegando, meu. Não tem alforje, vem na mochila, o que importa é a atitude, cara. É a atitude, velho. Então tá lá pro fundo, ó. Ó, ó. Bom dia, ó. Bom dia, bom? Beleza, irmão? Boa, prazer. Prazer, bom dia. Aê, cara, é isso aí, vamos ajudar a galera, velho. Vem de Poá, hein? Hã? Vem de Poá. Vem de Poá? Poá. É isso aí, velho. E aqui, que andar de moto, você melhora tudo. É, pessoal, irmão. Beleza, bom dia. Tudo aí, Tomás. Tudo aí. E aí, velho. Ela tá aí, representando, velho. Opa, bom, bom, bom. Bom dia, bom, beleza, bom dia. Bom, beleza, Tomás. Chega. Tô fazendo barulho. Beleza, bom. Beleza dia. Bom dia, bom. Bom dia. E aí, irmão? Bom? Beleza? Ô, papai noel. Bom? Beleza, bom. Bom dia, bom. Bom dia, velho. Bom, beleza. Esse é o Lúcio e meu irmão. E aí, eu? Bom, beleza. Encontra aí. Bom dia. Obrigado, hein, velho. É isso aí. Porra, cara. Porra, valeu mesmo. Vamos lá. Bora. E aí, ó. A gente sente falta de um monte de pessoas, mas tem um cara que anda com a gente aí e ele é animado pra essas coisas. Ô, Adriano, Gomes, você tá fazendo falta. Você tá aqui, pra você ver que eu tô falando de você. Você tá aqui. Lá na frente, lá. Vai lá, cara. Obrigado, hein. Ó, foi lá, ô, lugar. É, o ônibus. Você me vencer? Tô, velho. Tô, beleza. Esse louco da semana de hoje vai ser especial, porque isso aí é uma coisa que a gente tá vendo aqui. Eu não imaginei que ia dar tanta gente aqui, cara. Olha o que tem de gente aqui, velho. Todo mundo doando, comprou cesta. Puta, meu. Tem gente de tudo quanto é lugar que vem de São Paulo, Xurocaba. Tchau, tchau. Amanhã, buzina molhada, 19h47, aqui no Los Condos, cara. Ao vivo, às 7h47, ou 19h47, aqui no Los Condos. Buzina molhada com Danilo trocando óleo, Daniel Motodiário e nós aqui do Los Condos, beleza? 19h47, programa ao vivo, aqui. Vamos terminar aqui com a imagem, mais imagem bacana aqui do que aconteceu nesse fim de semana, nesse domingão louco, né, cara? Mais uma vez, agradecendo a todos os caras, velho. E outra, gente, se não é Locumember, cara, entra aqui, apoia o canal da gente aqui, clica o botãozinho, faz Locumember aí, entra com a gente aí, vai nessa vibe aí e veja com a gente. Um abraço pra todo mundo, cara. Uma semana abençoada pra todos, tá? Hoje é pegando leve, bonitinho, porque o dia foi pesado, nós estamos gravando no domingo, né, Junão? Logo depois do evento, eu tô até meio rouco e agradecendo a todo mundo aí. Valeu, galera. Siga Los Condos. Siga Los Condos.